É na companhia da mãe que o Pedro Henrique, de 10 anos, se diverte na água e também cuida da saúde através da natação. A Aline conta que esta é a segunda semana de aula do filho no projeto Novos Horizontes. Começou na semana passada, mas a gente está gostando bastante. O Clemar conheceu o projeto através de indicação da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Aparo. E desde 2015, frequenta as aulas de natação duas vezes por semana. E a dedicação já apresenta bons resultados. Até respirar fica melhor, eu durmo melhor. Porque você ficar sedentário é o fim do mundo, aí você morre e não vê nem de onde veio a morte. Rafael é um dos veteranos da turma. Ele já nada há três anos e conta que fazer exercícios na água dá mais disposição para as atividades do dia a dia. É uma decisão minha mesmo, que o ser humano em si não pode ficar parado. É, tem que exercitar de uma forma ou outra. O programa Novos Horizontes começou em 2009. Cerca de 480 alunos já passaram por aqui para receber as aulas e agora em fevereiro novas turmas estão abertas. Cada aluno, ele vem até o bombeiro e é feita uma avaliação por parte dos instrutores para identificar quais os movimentos, qual o trabalho que vai ser feito com esse aluno na água. O 5º Batalhão de Corpo de Bombeiros de Uberlândia é o único do estado que desenvolve o projeto Novos Horizontes. Para fazer inscrição, é necessário cópia da identidade do CPF, duas fotos 3x4 e atestado médico. As aulas acontecem às terças e quintas, nos turnos da manhã e noite. Podem participar crianças acima de 7 anos, adultos e idosos com deficiências. O projeto é gratuito. Hoje nós temos horários na terça-feira e na quinta-feira, que é o quanto funciona o projeto. Na terça-feira do horário das 7h30 às 8h30. E na quinta-feira nós temos horários ainda na parte da manhã e na parte da tarde. E na quinta-feira nós temos horários ainda na parte da manhã e na parte da manhã e na parte da manhã.